a gente inclusive esqueci de falar no vídeo isso mas feliz dia dos namorados para todos haha que todo mundo passando sozinho no caso e aí gente esse vídeo sai um pouco cagado é porque eu tô há tanto tempo sem fazer isso que eu desaprendi a gravar entendeu se aprendi a jogar também pelo visto porque eu tô caindo de 2 em 2 segundos oi oi pessoal tudo bem hoje tô aqui no vídeo muito legal para vocês galera e bom no vídeo de hoje gente eu tô aqui tomando vergonha na cara né para voltar a gravar aqui para vocês porque para quem assiste bastante vídeo do canal sabe que tipo parece que eu morri na época eu nunca mais postei vídeo vocês estão me perguntando lá no meu direct do instagram te perguntar você tá bem porque você não tá postando vídeo não sei que você desistiu do canal não gente eu não desisti do canal inclusive voltar agora com força total gente eu sempre falo isso quando eu tenho tempo que não tô postando eu falo que vou voltar com força total eu não volto mas dessa vez eu juro gente se eu não voltar vocês podem lá no instagram puxar minha orelha porque dessa vez eu vou voltar mesmo enfim galera esse vídeo ele talvez não seja tão longo né ele vai ser bem curtinho só para explicar o motivo de eu parar de ter para de gravar mas agora eu já eu já expliquei para vocês que eu vou voltar e tal se você quer ver vídeo no canal aqui tentando né eu postar todo dia já deixa o seu like e se inscreve no canal para apoiar aí essa ideia beleza gente primeiro eu vou explicar o primeiro fato de eu não estar postando vídeo acho que foi dois meses gente vergonha dois meses enfim o primeiro fato gente é que tipo assim eu tava é vivendo a minha vida gente tava viajando com os meus pais eu tava indo lugares novos eu tava fazendo coisas diferentes na minha vida né gente e acabou que eu não gravei tudo tá mas eu não gravei para o youtube gente eu gravei para o instagram tipo muita coisa para quem me segue lá sabe que eu tava tipo postando muito stories estava postando foto de viagem um monte de coisa então se você ainda não me segue no instagram vai lá me seguir que lá você sabe tipo os motivos né eu não tá postando vídeo quando eu tô viajando quando eu não tô você pode virar um stalker da minha vida né meu deus que eu tô fazendo gente esse vídeo sai um pouco cagado é porque eu tô há tanto tempo sem fazer isso que eu desaprendi a gravar entende eu aprendi a jogar também pelo visto porque eu tô caindo de 2 em 2 segundos mas enfim gente primeiro fato foi isso que eu fiquei eu viajei muito com a minha família eu fui para lugares novos e tal mas isso não foi nenhum motivo né porque eu tava gravando só que para o meu instagram e se você tiver preocupado falando nossa eu perdi a chabetai fazendo viagem e tal gente tá tudo salvo nos meus destaques então não precisa se preocupar depois que você vê esse vídeo você pode ir lá no instagram e nos meus destaques que tem todos os stories que eu tava gravando de viagem beleza então isso foi uma coisa que eu tava gravando e agora a gente um dos principais motivos de não tá gravando realmente é porque foi assim gente a minha escola parece que ela não entende que as crianças também tem vida sabe gente as crianças têm que fazer outra outras coisas então ela tava passando um quinquilhão de dever mais prova mais um monte de coisa e e é gente daí eu tava ocupada fazendo um monte de dever de casa um monte de coisa e tava tá meu Deus a criança morreu ali e eu tava com a cabeça em outro lugar gente por isso que eu não ia gravar porque por exemplo semana de prova tinha que estudar um monte de coisa eram duas provas por dia então assim não tinha muito como gravar para vocês sabe e também um monte de dever que passa gente meu Deus tinha vezes que eu ficava até meia noite fazendo trabalho porque porque sim a gente não não sei também porque e também gente um dos terceiros motivos que é um dos mais bobos mas que realmente foi um dos principais motivos de eu ter parado de gravar é que gente eu tava ficando muito em carro com os meus amigos eu tava jogando muito com eles então assim eu acabava que realmente ficava em carro com eles me distraía e não gravava tá isso foi um dos principais motivos realmente para ser bobo mas eu até podia gravar com ele gente mas sabe às vezes a gente nem jogava a gente só ficava conversando à toa ou jogava sei lá outros jogos além de roblox e é uma coisa muito louca mas enfim gente basicamente é isso então vamos agora responder a pergunta que vocês mais estão fazendo xabetai o canal vai acabar não inclusive eu vou tentar postar vídeo todo dia tá gente a e também hoje a gente fiquem atentos porque hoje como eu não postei vídeo sei lá uns dois meses eu vou estar postando dois vídeos hoje tá então vai ter esse vídeo aqui que foi não foi nenhum vídeo direito né foi só um um informativo assim pra vocês saberem que o canal não vai acabar que realmente vou voltar a postar vídeo e também um anúncio que vai sair dois vídeos hoje gente vai sair esse vídeo e um segundo vídeo sei lá gente a mais à tarde assim a tarde para a noite não sei mas enfim galera esse foi o vídeo realmente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram galera deixa o like de vocês se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito um super beijo tchau até o próximo vídeo tchau tchau e vai me seguir no instagram que de olho